O nosso Brasil pede socorro, e o povo pede Sérgio Moro. O nosso Brasil pede socorro, e o povo pede Sérgio Moro. Alô Brasil! Moro, Sérgio Moro, nosso povo pede Sérgio Moro. O Brasil inteiro pede moro, moro é a nossa garantia, e a única saída do fim da corrupção. O Brasil crescer com confiança, igualdade e segurança, no rumo da revolução. Eu quero moro, Sérgio Moro, nosso povo pede Sérgio Moro. Moro, Sérgio Moro, nosso povo pede Sérgio Moro. Moro, Sérgio Moro, o Brasil inteiro pede moro. Moro, Sérgio Moro, o Brasil inteiro pede moro. Moro! Moro, Sérgio Moro, o Brasil inteiro pede moro. Obrigado.